Música Vai a roupa de mim E que chão cadê terá Do que coímo de, do que coímo de Tunggah o sejáhas imita Muka lá, muka pula Lela, oh Lela Muka pula, subhanala Lela, oh Lela 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 Muka pula, subhanala Lela, oh Lela Muka pula, subhanala Muka pula, subhanala Muka pula, subhanala